Salve, galerinha, mano! Pra quem não me conhece, eu sou o Eric, mano, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Hardcore 1.18 com Youtubers, galera! Exatamente, nosso segundo episódiozinho, mano! Vocês curtiram muito o primeiro episódio, fiquei muito feliz, agradeço quem realmente assistiu. Mas seguinte, galera, já deixa o likezão que o vídeo de hoje vai ser muito importante, porque nós vamos, galera, nos encontrar na Vila dos Youtubers. Exatamente, eu estou com as coordenadas aqui da Vila dos Youtubers, ou seja, vamos embora, vou levar aqui as minhas coisas, tá ligado? O que me é importante, né? O que não é importante... Vou levar a portinha que eu não preciso fazer. Ou minhas fornalhas, que eu não sou burro também. E seguinte, galera, eu vi que vocês curtiram muito realmente essa série, tá ligado, mano? Vocês acompanharam o primeiro episódio e curtiram demais e pediram o segundo episódio, então é assim que vai funcionar, galera. Quando vocês forem curtindo, eu vou fazendo mais série pra vocês. O que é isso aqui? É carvão? O carvãozinho... Ah, vou levar, né, pai? Já tá aqui. Pô, eu tô aqui, o carvão tá aqui, tá ligado? Como é que eu vou falar não pro carvão, né, mano? Então vamos para a Vila dos Youtubers, galera, daquele jeitão, tá ligado? Eu sou péssimo em coordenada, mano, eu sou péssimo... Desde a época do HG, eu sou péssimo em coordenada, tá ligado? Mas, em todo caso, a gente tenta e vai chegar lá, não é mesmo? Daquele jeitão. Vamos quebrar aqui uns carvãozinhos, vou levar carvão, porque ainda não preciso minerar. E, galera, no próximo episódio, a gente já vai ter o projeto da nossa casa meio que construído, tá ligado? Pra daí a gente começar a explorar, mano. A gente vai atrás do quê? De diamante, mano. Exatamente. Porque diamante é por quê? Porque diamante é importante. Eu quero diamante. Vocês não gostam de diamante? Então, mano, eu quero diamante. O problema, galera, que é o quê? Sériezinha hardcore vocês estão ligadas, né, mano? Morreu, não volta mais, parceiro. Acabou a série pra você, tá ligado? Tá de boa. Tá, vamos lá. Galera, eu deixei marcadas as coordenadas aqui no meu celular, só deixa eu dar uma olhadinha. É X menos 132. Deixa eu ver pra cá. Não, é menos, então é negativo. Eu tenho que ir pra cá. Isso, é pra cá mesmo. É 132, 64, 461. Então, vamos esperar. Ai, cara, aqueles oitão. Vamos passar por aqui. Espero não encontrar nenhum tipo de bicho que queira tentar me matar. Abelhinha, eu sou o seu amigo. Você não vai querer me matar. Não me mate, por favor. Eu sou o seu amiguinho. Opa, eu acho que é nesse terreno aqui mesmo, tá ligado? Eu quero chegar rápido lá, galera, pra gente já começar... Opa! Vejo casinhas. Vejo casinhas. Vejo casinhas. Vejo casinhas aqui. Vamos ver quem é esta casinha aqui. Esta casinha é... Barraco para novatos. Ah, a do Brine. Brine Zan. Uh, já tem uma galera com umas casas mó empolgadas. Eita, preola. É, por aqui mesmo, galera. 132, na real, eu acho que é mais pra cá ainda. É, pra cá, ó. Deixa eu ver... Pra cá... Isso, pra cá, ó. É pra cá. A casa de quem que é aqui? Ó, a casa da Pimpolha. A Pimpolha já começou. Olha a casa da Pimpolha. Caraca, olha isso. Galera, o pessoal tá avançado no mundo, hein, meu parceiro? Eu quero... Ah, mano, eu quero arranjar um lugar que não vai atrapalhar a galera também, né? Nós vamos fazer uma vila dos youtubers? Ih, eita, preola. Não quero morrer, não. Calma aí, pô. Ó, eu tô pensando seriamente em fazer a minha casa aqui, ó, galera. Uh, aqui é um lugar interessante. 4, é, 132, 64... Não, aqui tá diminuindo. 461 seria pra cá. É, mano, é por aqui mesmo. Eu acho que é mais pro lado ainda. Acho que é pra cá. Falei que eu sou péssimo em achar coordenada, mano? Ahn... Pra cá... Uh, calma aí, calma aí, calma aí. Não, 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 não. Ravina, ravina, ravininha. Não, pra cá eu tô diminuindo. Deixa eu ver pra cá, mais 132. Ó, galera, eu tenho um lugarzinho muito bom aqui pra fazer minha casa. Que seria por aqui, ó, galera. Próximo a essa área aqui, ó. E eu acho que é bem aqui mesmo que eu vou começar a projetar a minha casa, galera. E vai ser aqui que nós vamos ter a nossa casa, mano. É bem aqui mesmo. Vamos começar a projetar a nossa casa aqui, galera. Eu vou começar a fazer já meio que um projeto, meio base. Por que aqui, galera? Porque aqui, mano, já tem a aguinha do lado. Eu consigo fazer uma plantação da hora aqui, tá ligado? E também já tem moradores do lado, né? Que é a Pimpolha. Onde que eu quiser ir lá roubar ela... Não, Zé, eu não vou roubar ela, não. Talvez, Pimpolha. Você tá vendo isso aqui? Eu não... Isso meou coisa do seu baú, culpa. Não foi minha, não. Fui eu que te roubei, certo? Então, fique ciente que não fui eu que te roubei. Tá bom? Tá bom? Hum... Hum, eu não tenho pedra, né, mano? Caraca. Eita, eu não tenho pedra. Agora que eu percebi. Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Pimpolha, eu vou só escavar a sua própria... Embaixo da sua casa, tá? Não fique bravo comigo. Meio que o início da minha casa, tá ligado, galera? Deixar meio que... Parece estabelecido, hein? Fica olhando pra que se anoitece. Eu tenho que... Eita, meu Deus, ficou tudo escuro. A mim ficou tudo escuro, meu Deus. Aí. Cara, eu não sei por que o meu Minecraft tem um stick de ficar tudo escuro do nada algumas vezes. Isso não faz nem um pouco de sentido pra mim, tá ligado? Aí, mano, eu vou pegar aqui. Bonitão. Pá, quantas pedrinhas já? Ó, 30? Não, 30 acho que é pouco ainda, hein, pai? Na moralzinha mesmo, vamos dar mais uma escavada aqui. Padrão, daquele jeitão, relaxado, pô. Ó lá, de boa, de boa. Ah, mano. É isso, é isso, é isso. É isso, clã. É isso. Eu vou fazer uma casa, galera. É que eu fiz uma vez... Numas... Numas... Nos vídeos que eu fazia antigamente de Mine. Que é com uma escada no meio, tá ligado? Eu gosto muito desse tipo de casa. Então, vamos começar a fazer aqui. Eu vou fazer isso aqui até o Ipunéria pra buscar quartos, tá ligado? Eu quero uma casa grande, eu gosto de casa grande. Não vem casinha pequena, não. Uuuh... Deixa eu errar pra cá. Pum, pum. É, vou precisar de mais pedra, provavelmente. É óbvio que vou precisar de mais pedra. Deixa eu ver. Ó, aqui já tá... Aqui já tá bom, hein, mano? Aqui já tá... Ó, um quadradão. O que importa é eu saber se eu conseguir fazer o lugar pra ser duas portas. No caso, seria duas portas aqui. Essas aqui seriam certas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Tem uma a mais. Então, eu tenho que jogar pro lado. Eu vou deixar aqui, ó. Uma plaquinha onde vai ser tipo as portas. E daí eu sei que tem quatro. Tem que colocar mais um pra cá. Tum. Esse aqui pode sair. Isso é assim que a gente vai acertando, né, galera? E eu gosto, mano, de fazer gravando com... Olha, não tem um bicho que não vim me matar? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. É bom a gente saber, né, galera? Vai ter um bicho que não vim me matar aqui. A gente já fica meio... Tá. Agora eu preciso pegar mais... Ih, pedrinha aqui, ó. Aqui mesmo. Já vou escavar a frente da minha casa. Tô nem aí, mano. Já tô escavando todas as montanhas que tem na frente da minha casa. Porque é assim que funciona comigo, tá ligado? Vamos lá preparar a minha casinha. E aí, galera? O que vocês acham, mano, que eu posso fazer no próximo episódio? Porque o projeto da casa já tá ficando pronto, né? Porque eu adiantei o próximo episódio pra vocês. Pra vocês já verem como é que vai ficar a nossa casa, tá ligado, mano? Ah, uma coisa que eu lembrei agora, galera. Tá todo mundo da série. Todos os youtubers que estão participando estão gravando, certo? Então, mano, não esquece de passar no canal da galera e se inscrever, mano. Galera, muito top, mano. Os canals muito, muito da hora mesmo. Eu sei que vocês vão curtir. Então, pô, dá aquela fortalecida pra eles lá na moral, mano. Tá ligado? Daquele jeitão que vai ajudar demais. Mano, uma coisa que eu percebi que não tem aqui. Árvore, tá ligado? Tem muita pouca árvore aqui, irmão. Papo reto, velho. Eu ia fazer... Eu vou fazer, na real. Com madeira diferente. Ô, na moral, essa versão 1.18 tá muito bonita, mano. Não sei porquê, galera. O pessoal tá falando que tá travando, tá meio pesado. Mas eu não tô sentindo muito pesado, não, mano. Pra mim, tipo, tá até que de boa, tá ligado? Pegar umas madeiras... Mano, não vai dar. Vou ter que ir atrás de madeira, velho. Ferrou, filho. Ferrou, tá ligado? Não tem nenhum tipo de madeira. Eu não trouxe nem a... Nossa, minha casa tava cheia de madeira lá. Lembra, galera? Eu vou ter que fazer uma floresta meio que artificial aqui, tá ligado? Eita, mano. Caraca, eu fui jogado pra frente do nada. Que parada é essa? 11 só. Nossa. Ih, vai... Ih, pera aí. Já tá anoitecendo? É isso mesmo? Já tá anoitecendo? Eu já consigo dormir? Já consegui dormir, tio? Já tá ligado. Ah, não posso dormir ainda. Eu quero dormir. Me deixe dormir. Se eu tiver uma coisa, eu vou... Fazer uma... Uma cabaninha aqui, galera. Só quem conseguir dormir, tá ligado? Sem imprevistos. Sem imprevistos. Agora eu vou dar um ladinho aqui só pra colocar a minha cama. Isso aí, galera. A hardcore é assim, né, galera? A gente tem que improvisar. Eita, tomei um dano aqui de bull. Pronto. Tá de dia. Obrigado. Olha. Se desnasci... Ih, maçãzinha. Nasceu uma seed aqui que eu vi, né? É. Essa seedzinha aqui já vai pro outro lado da... Da minha casa. Olha lá. Ih, tem um monte de peixe aqui, ó. Interessante. Ah, tem uma árvore pra lá, ó. Bom, galera. De qualquer forma, eu vou deixar meio que o projeto da minha casa mais ou menos pronto já pra vocês. Pra vocês terem uma noção de como que vai ser. E aí, no próximo episódio, eu vou vir com ela não finalizada, mas praticamente já finalizada, tá? Bom, basicamente, vamos fazer aqui. Vai ser quatro de altura. Isso. É, galera. Quando a gente joga hardcore. Galera, se eu contar pra vocês, mano, que eu nunca joguei hardcore. Tipo, eu nunca joguei hardcore. Falta um, falta cinco madeiras. Mas eu já consigo finalizar aqui a estrutura base da minha casa, tá ligado? Nossa, mas só tem árvore lá na casa do Cacilda, tá ligado? Ô, meu pai. Bom que tem bastante ovelha por aqui, né, mano? Ah, tem muita ovelha por aqui. Eu podia fazer minha casa em cima, mas eu prefiro fazer ali embaixo, galera. Que ali eu sei que eu vou aproveitar muito mais, tá ligado? Por causa da... Mano, tem areia que eu posso fazer os vidros que tá ali do lado. Consigo já botar uma plantação ali que vai ser pra todo mundo usar. Ih, eu já acabei de ver mais uma casa ali, hein? Estou vendo casas e é meio parecido com a casa da... Da pimpolha, hein? Que papo é esse, irmão? Aí, boa. Aí, peguei dez. É o que eu precisava. Tá de buenas. Comer uma carninha. Eu levei sorte pra pegar bastante comida no começo, galera. Mas eu vou... Eu vou fazer bastante pão, tá ligado? Próximo episódio, provavelmente, eu vou fazer isso. E quero ver se eu consigo fazer um... Hum... Como é que é, mano? O que fala? Caraca, esqueci. Tipo uma fazendinha, tá ligado? Com porcos, vacas, galinhas, ovelhas. Pra gente já ter um farmzinho pronto, tá ligado? Farmzinho um pouquinho mais top. Uh! Aí, pai, ó. Beleza. Pum, 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 pum. Eita, tomei um danozinho. Posso quebrar aqui agora. Cadê minhas portas? E já vamos inaugurar aqui as portas da nossa casa. Aqui, ó, galera. Bah! Você é louco, filho. Bravo, bravo. Eu acho que eu vou fazer... Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer com pedra. Eu sempre faço com madeira essa parte de cima aqui. Mas eu resolvi fazer com pedra. Nossa, vai ficar bonitona, hein, galera, minha casa. Na moral, ó. Eu gosto de casa... E vai ser dois andares, hein, galera. Casa vai ser dois andares, hein. Nossa, aqui... Ô, caramba. Aqui vai bastante pedra. Tenho certeza, mano. Tá ligado? Já vou fazer aqui. Vou plantar minha árvorezinha que já tá aqui. Pum. Por enquanto, eu só tô olhando o servidor. Isso, tá ligado? Acho que é bom, galera. Eu tô gravando esse episódio um pouquinho mais tarde, tá ligado? Esse episódio ficou um pouquinho grande, né, galera? Então, o que eu vou fazer? Vou terminar esse vídeo com vocês aqui. No próximo episódio, vocês vão ver a casa já meio que pré-montada. Pelo menos o primeiro andar da casa. O segundo andar, eu vou fazer daí com vocês em vídeo também. Fechou? É isso, galera. Tamo junto. Obrigado por assistir até agora. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa um likezão que vai me ajudar demais. E, obviamente, né, galera? Não esquece de passar no canal da rapaziada aí. Tamo junto. É isso, mano. Fica com o papai do céu. Valeu, falou e foi. Tchau, 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 tchau.